E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal, hoje neste vídeo vou mostrar pra você como desativar o modo temporário do Instagram. Talvez você tenha ativado aí o modo temporário no seu Instagram e não sabe como desativar, você vai conferir neste vídeo, mas antes eu quero perguntar a você de qual estado você está nos assistindo. Comente aqui abaixo pra gente tá sabendo onde os nossos vídeos estão chegando, ok? Pra começar a gente acessa o aplicativo do Instagram e acessando o aplicativo do Instagram, a gente vai clicar sobre o ícone do Direct na parte superior direito. E a gente clicando aqui sobre o ícone do Direct, vocês vão ver e vão estar clicando sobre a conversa na qual está ativado o modo temporário, ok? Então você vai clicar sobre a conversa, vocês podem ver que o meu modo temporário está ativado nessa conversa e pra gente poder desativar ele, basta a gente estar clicando sobre o nome do perfil desta conta. Então a gente clica sobre o nome da conta e clicando aqui vocês podem ver que ele já deu pra gente algumas opções. E nessas opções vocês vão ver e vão estar clicando sobre privacidade e segurança. Cliquem sobre privacidade e segurança e clicando aqui em privacidade e segurança, vocês podem ver que ele já deu pra gente aqui ó, modo temporário. E o seu vai estar habilitado, então você vai dar um toque sobre e ele vai ficar cinza. Quando ele ficar cinza é porque o modo temporário já foi desativado do seu Instagram. Então vocês vão voltar aqui e vocês podem ver que as conversas aqui já ficaram normais, ok pessoal? Então é dessa forma aqui que você vai desativar o modo temporário do Instagram. Não se esqueçam de comentar de qual estado você está nos assistindo. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais.